Eita coisa linda Quem quiser saber seu nome Não adianta me perguntar É ciúme que eu tenho De alguém querer te amar É ciúme, é ciúme É paixão, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é ciúme É paixão, é paixão É amor que vem no coração É ciúme, é ciúme Quem quiser ver seu retrato Não adianta me perguntar É ciúme que eu tenho De alguém querer te amar É ciúme, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração Vamos na Porto Alegre Quem quiser ver seu retrato Não me peça que eu não gosto É ciúme que eu tenho E por isso que eu não mostro É ciúme, é ciúme, é paixão É paixão, é amor É amor, é ilusão É ciúme, é ciúme, é paixão É paixão, é amor É amor que vem do coração Para alguém viver feliz Sem ciúmes, sem ciúmes Sem ciúmes de você Foi o nosso saudoso rei do disco Inesquecível Teixeirinha Foi numa valsa das flores Foi numa valsa das flores Como uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando eu me apaixonei Naquela valsa das flores Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Te confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E quando o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não lhe dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou-me a aliança Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Vindo a valsa das flores Soltou-se dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando-me a aliança Chorando-me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino nos fez traiçoeiro Com outro primeiro E eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça entrega uma flor Eu lembro aquele amor E não sei mais dançar Eu quero comprar teus olhos Para olhar em só pra mim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando pros olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tenho um coração Para não sentir amor Te amar a vida inteira Me tornei um sonhador Os meus olhos serão só teus Os teus olhos serão só meus Os meus olhos serão só teus E os meus olhos serão só meus Os meus olhos serão só teus E os teus olhos serão só teus Os meus olhos serão só teus E os meus olhos serão só teus Os meus olhos serão só teus Os teus olhos serão só meus Os teus olhos serão só meus E os meus olhos serão só teus Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Coisa linda, uma barbaridade Ha, ha, ha Arrepia, gaiteiro, velho Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim E o Fernando tá formado, tá lindo, uma barbaridade Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar A linda flor não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Oh, linda flor não vou mais se esquecer Oh, linda flor não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhando pra mim A tua promessa esquecer não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Chegando o sucesso nossa Cabeça aê coisa linda do mar Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão A mulherada de copo na mão Biquíni que o dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O coroa nunca aparece Cabeça branca É um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni que o dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O Valdir Pazza Nunca aparece Mas o sucesso nosso Chegando aí Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Renoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Na sua bondade Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão 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 Agora estou numa boa Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Olha quem tá feliz, faz barulho Coisa linda demais Você é comigo, Floripa Alô, Nordeste Brasileiro Que nos acompanha pelas nossas redes sociais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo, o peito do cachorro ao ventre O dengarando nossas roupas no quintal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus ginais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus ginais A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, o peito do cachorro ao ventre No teu cavalo, o peito do cachorro ao ventre Eu já escuto os teus ginais Eu já escuto os teus ginais E tá chegando mais um sucesso nosso O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca me em ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca me em ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então eu pergunto por que Por que que você não vem O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca me em ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca me em ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Fica comigo, meu amor Fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo Fica comigo, meu amor Fica comigo Fica comigo Que é melhor pra todo mundo Minha querida Se eu perder o teu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar num tipo à toa E perturbante na nossa sociedade Fica comigo Fica comigo Fica comigo, meu amor Fica comigo Fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor Fica comigo Fica comigo Que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o teu amor Não quero ver você sofrendo também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o teu amor Aquele tá vendo isso é barulho, é Floripa Luiz Paulo, vem pra cá Luiz Paulo O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Que o Teco do Luiz de Tibó heavy abraçou Tá chegando o Sucesso Nossa Aê Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é de quem? E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Quero lá Mas viver pra aquele amor Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua O nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação E eu vou beber mais uma Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Olha, eu vou contar pra vocês Porque vocês são as minhas amigas E de amigo não se esconde em nada A pessoa mais querida A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo E nem sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação E eu vou beber mais cinco Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Eita coisa linda Que maravilha Canta comigo Que legal Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Toma o céu e o mar Som no amanhecer Eu e você Noite e luar Som no amanhecer Eu e você Noite e luar No contrabaixo Com o banheiro Ricardo A guitarra é o Cristian Ei! Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surgir Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Obrigado a equipe de sonorização DJ Agoniado Ei! Pareceria linda, meu arrasse Voarei no céu Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Prazes de amor Se o amor é tudo Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Desse jeito Desse jeito Desse jeito E não é mais Voarei no céu Voarei no céu Prazes de amor Se o amor é tudo Somente tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Somente tudo Somente tudo Somente tudo